Como se o vento de um tufão arrancasse os meus... Vocês viram no meu último post eu cantando que a paz invadiu meu coração, só que levaram minha paz e o meu celular também. Eu fui assaltada na praia, roubaram o meu iPhone 7 e o iPhone das minhas filhas com arma e tudo, né? Mas Deus é maior e eu tô aqui pra contar. Deus é tão maravilhoso que eu tô aqui pra contar a história pra vocês e pra agradecer a polícia que ainda tá rondando pra pegar esse miserável. Que eu não tenho pena mais não, não tenho mais não. Não é por causa do iPhone não, é por causa da violência de apontar uma arma pra cara do meu filho. Aí você fica doido, né? Você fica doido. Você é a polícia de verdade aqui de Pernambuco que tá me auxiliando, a polícia do Cabo de Santo Agostinho. Tá sendo muito prestativa e tá aí atrás do ladrão. Se achar, achou. Se não, graças a Deus. Que vida miserável esse cara deve ter, né? Enfim, mas tenho pena mais não. Tem polícia boa quem pode. Olha a polícia do Cabo de Santo Agostinho, ó. Trouxeram meu iPhone de volta. Não é porque é meu não. Não é porque é meu não. É porque eles são competentes mesmo. Muito obrigada, policiais, viu? Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada.